Salve, salve, rapaziada! Estamos de volta aqui mais uma vez para fazer uma formatação limpa, né? No PC, como mostrar para vocês como é que eu faço aí uma formatação limpa, beleza? Então você vai no seu navegador aqui ou aqui, escreva a palavra Rufus. Nós vamos criar agora um arquivo botável, tá? Então a gente vai baixar o programa, tá? Eu vou clicar logo aqui em Rufus Create Botable USB, beleza? Aí nós vamos aqui agora em Download Rufus 3.18, agora eu vou baixar ele, tá? Beleza, tá baixando aqui, bora ver se já concluiu o nosso download. E ele vai vir com a palavra Rufus, muito fácil de identificar. Você vai dar dois cliques sobre ele, tá? Então, galera, eu vou clicar aqui sobre ele. Aqui vai ficar um pouco escuro aqui, tá? Nos meus arredores. Eu vou colocar o pendrive, vou dar dois cliques sobre ele e vou colocar o pendrive aqui, beleza? Eu vou dar dois cliques sobre ele. Aí você vai ver que identificou o pendrive, tá? Deixa eu botar um pouquinho para cá, por causa da Ibicam. Tá? Você vai dar dois cliques e vai aparecer aqui logo de cara. Se não aparecer é porque o pendrive não foi identificado, tá? Então só observa que no pendrive já existe uma ISO, tá? Então a gente vai selecionar agora o esquema de partição. Mas antes a gente vai selecionar o Windows, né? Porque ali não está aparecendo a opção. Então eu vou aqui e vou colocar aqui, por exemplo, um dos testes remake, né? Aí eu vou e vou abrir aqui, tá? Para formatar. Ou... É isso mesmo. Vou criar esse aqui, vai. Aí beleza. Aqui já está. Identificando 4.0. E aí se a tua máquina for aquela bem antiga, vai ser a MBR. As máquinas mais modernas, é GPT, tá? E é só isso, galera. Só isso mesmo, tá? É... Você tem que... No caso aqui o meu deixa assim, né? FAT32. Nunca me esteja nisso aqui, tá? Eu só estou averiguando. Tá tudo certo aqui. Agora é só você iniciar. E aí ele vai perguntar para você... Ele vai avisar para você que todos os arquivos aí do pendrive vai ser eliminado, tá? E aí é só correr para o abraço. Ele vai começar quando tudo aqui fica... Toda essa área que fica verde é que vai terminar, tá? Ok, galera. A gente estava falando sobre instalação limpa, né? Então a gente concluiu aqui. Só mais uma vez lembrando. Se a tua máquina for antiga e for 32 bits, dependendo de 32 bits, tem que ser MBR, né? Geralmente, né? Aí tem que ser um caso que você tem que dar uma estudada. Agora uma coisa que vocês irão fazer agora depois de ter feito isso aqui. Vocês irão apenas fechar e vão lá no computador. Você vai ver que ele já vai estar identificando um Windows Fox, né? Windows Fox aqui que eu coloquei, né? Eu mudei a versão de Windows, tá? Que eu decidi colocar aí nos Fox, que é Windows 11 que a gente postou. E aí você vai reiniciar o PC. Aí, no caso, se o seu PC for, tem PC QF2, tem PC QF7, tem PC como eu vou colocar aí na descrição do vídeo aí, de um notebook que eu formatei, que eu fiz outro procedimento, eu usando até um brinco. Eu usei para dar boot, né? Aí você vai dar boot e aí nós vamos para o próximo passo, beleza? Então, parceiro, você chegou até aqui, essa parte é muito fácil. Se o seu teclado tiver sem cedilha, você vai colocar Brasil ABNT2, tá? Essa parte aqui. E você vai avançar, tá? Beleza. Chegou aqui, não tem a chave do produto. Isso aí, caso você não tenha a chave do produto. Vai depender muito da sua ISO aí que você vai usar. Você vai aceitar aqui e vai avançar, tá? E aqui que vai chegar o ponto que você vai fazer uma instalação limpa, sem muita novidade. Eu vou clicar aqui, ó, Shift mais F10. O vídeo vai ficar aí na descrição do vídeo mais detalhado, tá? Eu vou fazer aqui, diz que parte. E aí eu vou aqui e vou finalizar, tá? Vou finalizar essa etapa aqui, tá? E aí você vai ver o vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Aí eu vou clicar aqui sobre ele, tá? O disco já tá limpo. Vou clicar em novo, tá? Aqui em novo eu vou aplicar, tá? E você vai observar que vai acontecer uma mudança aqui, tá? Aí vai vir essa que foi criada agora. Essa aqui é a primária. A primária você vai deixar marcado. Sempre na primária, porque é aqui que você vai instalar o Windows. Aí você vem avançar e esse é o nosso vídeo, galera. Esse é o nosso vídeo. Você vai esperar concluir tudo isso aqui e aí ele vai reiniciar, tá? E aí você vai iniciar com a Cortana ou sem a Cortana, beleza, galera? Tamo junto. Um grande abraço e valeu!